Então vamos falar do Sócrates, me colocarei aqui como Sócrates dialogando com vocês. Olá pessoal, eu sou o Sócrates, estou aqui no canal EPC Produções e Entretenimento para falar um pouco de mim e do meu modo de pensar filosófico. Nasci em Atenas, na passagem do século V para o século IV. Sou baixinho, narigudo, filho de um pedreiro, filho de uma parteira, casado com Xantipo, uma vendedora de legumes. Vivi no tempo no qual se insere o pensamento de uma sociedade que se diz democrática. Veja, Atenas é um grande centro político e intelectual. Na Ágora, os atenienses se reuniam em assembleias populares para discutirem e votarem e apresentarem propostas que melhor favorecessem a civilização griga. Inicialmente, eu não era conhecido em Atenas, mas o meu modo de vestir, o meu modo de ser, e o meu modo de falar, um pouco convencional, no sentido da época, é que chamava a atenção. Eu circulava com roupas envelhecidas, com barba a fazer, para um homem que falava bem e explicava bem. Vejamos, nas Ágoras, transmiti meus ensinamentos para aqueles cidadãos que paravam para ouvir-me. Você deve estar se perguntando, o que é que eu tanto explicava, conversava em Atenas, que incomodava as pessoas? Vou lhe explicar. Na verdade, de fato, eu nada escrevi, mas minhas ideias eu expressei por meio da linguagem oral. Mantendo-me com isso, um estilo próprio, de poder, então, ensinar a filosofia e expressar os meus pensamentos. A tônica dos meus ensinamentos filosóficos era a crítica à sociedade de Atenas, de modo político e filosófico. Do ponto de vista político, minhas críticas alertavam os cidadãos Atenas de que esta sociedade, que se dizia democrática, operava em si uma série de desigualdades sociais entre os cidadãos da polis. Dizia isto porque nem todos os cidadãos, mas, sobretudo, os escravos, as mulheres e os estrangeiros, eram excluídos da vida política. Expressei também meus argumentos contra o modo do ensino da sociedade ateniense e como os jovens eram excluídos das decisões políticas. Só posso dizer uma coisa, meu caro estudante, minhas críticas foram ferrenhas e provocaram uma série de circunstâncias, a ira dos grandes. Então, meu caro jovem estudante, internauta aqui do canal EPC Produções e Entretenimento, vou lhe explicar como expressei o meu método dialético. Este método consiste na utilização de dois princípios, a ironia e a maiótica. Vou lhe explicar a ironia. Olha, veja como é que eu trabalhava. Eu usava um jogo de palavras e de perguntas ao interlocutor, no qual o levava a se contradizer, a compreender que, na verdade, ignora aquilo que ele pensa saber. E, desse modo, aceitar que possui um conhecimento sobre o assunto. Veja, eu iniciava o diálogo fingindo não saber o tema que ia ser discutido e analisado. Assim, ao fingir não saber do que se tratava, expus minhas ideias e deixava ele, então, falar e expor a sua ideia sobre determinado tema. Eu, então, eu replicava a sua ideia com outra pergunta e o deixava atônito e isso saía descompensado. Daí a expressão da minha grande frase. Só sei que nada sei. Vejamos. Digo isso porque, meu caro estudante, digo isso a você da seguinte forma. Saber o que não conhece é a primeira coisa que se deve compreender. Deste modo, é que eu quis expressar também o fundamento da maiótica. Então, a maiótica, meu caro estudante, é o processo de questionamento pelo qual eu, Sócrates, conduzia o interlocutor a extrair de si mesmo o conhecimento, a verdade procurada. Através da maiótica, eu queria fazer com que as pessoas descobrissem os conhecimentos que já possuíam dentro de si. Ou seja, os quais precisam apenas ser despertos, vir à luz, trazido à luz, como o parto. A maiótica também ficou conhecida como o parto das ideias, visto que esse método recorre ao ato da mulher dar à luz, gerar o filho. Aqui o indivíduo, então, traz à tona tudo aquilo que essas verdades que ele tinha no seu interior, através de sensantes interrogações. E para concluir esse nosso estudo, eu procurava um fundamento para as minhas interrogações humanas e questionava da seguinte forma. O que é o bem? O que é a justiça? O que é a virtude? Mais uma questão me consumia por dentro. Qual é a essência do ser humano? Ou o que é o homem essencialmente? As minhas interrogações apontavam para um grande caminho. O homem é a sua alma. Aqui é entendida como razão, ou seja, o eu consciente. Pois a alma e a razão é o que nos diferenciam dos demais seres vivos, dos demais seres existentes. Então, meu caro estudante, aluno do canal EPC Produções e Entretenimento, conhece-te a ti mesmo. Frase que deixei no Oráculos de Delfos. Foi a minha recomendação primordial aos meus discípulos. E convido a você a fazer essa experiência de conhecer a si mesmo, para que possa, então, mudar o mundo a partir da reflexão filosófica. Bem, meu caro filosofando estudante do canal EPC Produções, Eu peço a você que compartilhe esse vídeo e convide os seus amigos a se inscreverem também no nosso canal EPC Produções e Entretenimento. Deixo aqui um forte abraço do seu amigo Sócrates e te aguardo na próxima aula. Um abraço e até a nossa próxima aula de filosofia na tarde com a filosofia. Um abraço a todos.